Olá, meu nome é Cristian Matheus Oliveira de Souza, sou discente no curso de farmácia orientando da professora Maria Osana Conceição. Hoje vou falar sobre o uso do Microsoft Teams em aulas presenciais na pós-Covid-19. Nos últimos anos, as ferramentas tecnológicas para o ensino e aprendizagem têm recebido atenção dos educadores e pesquisadores. A pandemia da Covid-19 permitiu à Universidade Brasília a capacitação dos professores para o uso das novas tecnologias de ensino, como por exemplo o Office 365 e o Aprender 3. Além disso, os recursos com feedback imediato, como o Socrative e o Carro, continuaram sendo usados principalmente para aumentar a motivação, o engajamento, o desempenho para tarefas colaborativas ou até mesmo para fim de avaliação. Com o recuo da pandemia da Covid-19 e a volta às aulas no presencial, foi possível alinhar o uso dessas ferramentas tecnológicas às aulas teóricas. Como objetivo desse trabalho, tivemos que dar continuidade na exploração do uso do Microsoft Teams e do Socrative como apoio ao ensino-aprendizagem dos estudantes da disciplina de Química Orgânica aplicada à Farmácia I. O objetivo era avaliar a disciplina sobre a percepção dos estudantes quanto ao uso dessas ferramentas tecnológicas. A metodologia, nós, com os estudantes, fornecíamos as ferramentas tecnológicas mesmo nas aulas presenciais e ao fim utilizávamos a pesquisa que contou com a abordagem qualitativa com foco no reconhecimento da subjetividade, do simbólico e da intersubjetividade nas relações com partes integrantes da realidade social, segundo o Minário 2016. Aqui temos o planejamento da sala virtual. Utilizamos a ferramenta caderno virtual do Teams, onde fornecia tanto material de conteúdo quanto os alunos também poderiam entregar suas atividades. Aqui está a ilustração da avaliação com o Socrative. O Socrative era uma ferramenta de feedback imediato para avaliar os alunos quanto ao seu engajamento com as aulas teóricas e práticas. Aqui está um exemplo das perguntas do questionário do Forms, que utilizamos para avaliar a percepção dos alunos quanto ao uso dessas ferramentas e aqui a análise de similitude com o uso do software IramuTech. Um exemplo da percepção dos estudantes, onde nós podemos ver que que praticamente todas as percepções quanto às tecnologias foram positivas, destacando a realização de aulas experimentais em laboratório, salvo alguns relatos específicos envolvendo dificuldade individual. Os estudantes apontam que as atividades experimentais facilitam o entendimento sobre os conteúdos teóricos da disciplina e agregam positivamente ao aprendizado. Assim, fica evidente a percepção positiva dos estudantes com o retorno do formato presencial de ensino, mas também com o uso das tecnologias utilizadas na COVID-19. Concluímos que o retorno das aulas presenciais na pós-pandemia da COVID-19 nos motivou a continuar utilizando os recursos tecnológicos do Office 365. Por outro lado, alinhar a tecnologia com a aula presencial da Louse e do PowerPoint, por exemplo, ainda é um desafio e estamos aprimorando com os estudos de percepção dos estudantes na disciplina de COAF I. Agradecemos à Fundação de Amparo à Pesquisa do Distrito Federal, FAPDEF, pela Bolsa de Iniciação Científica. Obrigado.